e irmãos não mantenha a gente não vai para o estudo a não mantenha a dignidade bom é essa notícia que não vai te se fosse e um bocadinho parecido que que não te se vai na na guia atrás mas e tem elementos novos também para além de que lá inscreveram já para um outro site que e que tem nada a ver com o site de notícia anteriormente e tem elementos interessantes que manda me achar como importante para compartilhar com a bolsa então vou prestar atenção não vai buscar na dote vela que é um site de notícia alemã mas que tem a ser versão portuguesa escreve assim falta arroz na Guiné-Bissau denuncia a associação dos consumidores de bens e serviços da Guiné-Bissau-Acobés numa altura em que o governo e os importadores não conseguem chegar a consenso em relação à subvenção do produto o arroz já não se está a vender por saco vende-se ao quilo e mesmo assim é difícil de encontrar refere o secretário-geral da Acobés Bambussanha em declarações a dote vela mesmo com dinheiro a população não consegue encontrar arroz isso tem consequências muito negativas produtos duvidosos para o consumo humano fora do prazo começam a circular porque não há alternativa para a população em agosto do ano passado o governo anterior da coligação PAI-Tararanca decidiu subvencionar a comercialização do arroz para baixar os preços e facilitar o acesso ao produto agora o novo governo e os importadores não chegam ao consenso em relação ao valor da subvenção para já os importadores guardaram o arroz em armazéns enquanto não se sai deste impasse o problema segundo o diretor-geral do comércio externo da Guiné-Bissau Lhasa Nafati é que a situação econômica do país não permite que o governo continue a subvencionar a comercialização do arroz com cerca de 6 euros por saco o governo de Guiné-Bissau que tem condições de subvencionar cada saco de arroz num valor de 6 euros 6.10 euros o governo de Guiné-Bissau Lhasa Nafati subvencionou cada saco de arroz mas que o governo anterior de Geraldo Martins ele conseguiu não encontrar aqueles 6 euros como é que você vê subvenção por facílios de diferentes tipos de forma começando até na baixa, por exemplo, imposto base tributária eu podia criar uma situação lá que eu podia baixar os impostos em vez de tirar dinheiro do cofre do Estado simplesmente uma para recebe o que você recebe logo e também diretamente para a bolsa de importadores vou continuar a seguir a falar assim, de agosto até aqui tendo em conta as importações feitas o governo já pagou mais de 4 mil milhões de francos cerca de 6 milhões de euros de subvenção para manter o arroz no preço atual o que é um fardo enorme para a economia do país afirma Lhasa Nafati na próxima reunião do Conselho de Ministros o governo poderá já tomar uma decisão definitiva em relação ao preço de arroz no mercado nacional avançou o diretor-geral do Comércio Exterior atualmente um saco de arroz de 50 quilos varia entre os 17 mil e 500 francos e os 22 mil e 500 francos mas segundo Lhasa Nafati os preços poderão subir caso o governo decida cortar a subvenção e que é o comum preço por isso preço irá subir se o governo decida e corta a subvenção esse é preciso para estar claro até aqui o que faz com que não haja subida do preço da arroz é esta subvenção se cortar a subvenção é óbvio que haverá uma subida de preço diz Lhasa Nafati frisando que é só ao governo que cabe decidir sobre a questão o líder da Associação dos Consumidores Guineenses Bambossanha alerta para as possíveis consequências de uma subida dos preços de arroz o aumento do custo de vida e da pobreza e a insatisfação social que lha cana mairena a subvenção deve continuar a ser prioridade de qualquer governo para garantir a estabilidade social apela o economista guineense Mamadou Serifo Baldé lembra que o mercado mundial do arroz está em crise por isso sugere uma aposta na produção local o orçamento geral do estado é sempre dificitário imagine estar a subvencionar um produto sem fundos para fazer esta cobertura já que o estado não tem dinheiro para subvencionar a venda do arroz deve diminuir os impostos e negociar com os importadores propõe um economista o arroz é a base da dieta alimentar dos guineenses segundo dados do Ministério do Comércio o país importa cerca de 150 mil toneladas do produto anualmente ontem o governo anunciou a distribuição de 5 mil toneladas de arroz mas isso é uma gota de água no total consumido pela população ou seja, um governo com prioridade e que cede um governo social e que cede um governo que não vai ao encontro de si população para poder tentar resolver-se problemas mais básicos a usar o comando a papel da arroz arroz é de que problemas mais básicos com o governo de indivíduo é o poder resolver mas se esses que consideram resolver ter problema de arroz e preço de arroz obrigatoriamente não vai subir se é decidir que a subvenção não é importadores porque importadores e que nenhum descarnoço que estão aqui e empresários e comerciantes nenhum comerciante vou desculpar nenhum comerciante que está fazendo o negócio vai perder nenhum comerciante que está tirando dinheiro desse bolso para ir para ti sem clientes não comerciantes aliás na universidade nas escolas de formação gente que custa administração recebe um dos primeiros que se escuta o contrário do comando objetivo de cada empresa de cada empresa objetivo e obtenção de lucro uma empresa que está que está ganhando ok que está ganhando nenhum tipo de lucro que empresa simplesmente pode funcionar como é que esse atual governo pode pensar como gente não vai tirar dinheiro é mandar comprar arroz lá fora do país é despechado é paga tudo o que é livre paga é tem que vender arroz não presta não presta eles próprios não 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 presta para tudo menos negócio então agora eu vou seguir aqui e vou conhecer dificuldade do povo vou ter simplesmente simplesmente subvencionar aquele guinthus através de diferentes formas coexistir de subvenção e simplesmente vou permitir para e tem diminuição de preço de arroz para a população poder ter condição pelo menos de comprar arroz para ver arroz não se lembram é que dieta faz parte de nossa cesta básica ou seja arroz não estou comendo todo dia guineense está comendo arroz todo dia então arroz é um curso muito importante para cada filho de Guiné e agora eu tenho um governo que eu consegui resolver o problema de arroz que é que que o governo vale que é que serve para ele mas a nossa tudo e para assim como é está no claro como é esse governo é que está interessado para resolver problemas de povo professores faz-se greve é desprezo a professores é que acerta no gocetilis então que se é chefe que uma rocice o coembalo porque ela que é chefe de governo pinte uma professora para assim como é bem conseguir chegar algum tipo de acordo ali mais o problema de arroz com importadores bocana busca solução vamos ter uso a força força com comerciantes nunca e que até funciona e que até funciona não comerciantes o tendo com o negocio que eles se vai com a força a pessoa que está perdendo na final do dia porque é bom para importante para quem se lembra esta cria esse tipo de situação e está cria insatisfação na metade da população e quem que também seja pagar com aquilo e próprias autoridades porque se fica mais urna eu falo a gente se pegar a volta a gente não vota mais contra tudo aquilo partidos que acha de comer é faz parte do governo e eles que estão na castiga povo é importante para a gente se perceber irmãos não está junto para Deus abençá vos para ir abençá no país e na missão um abraço e aí